A TV Bom Dia Santa Catarina está em Água Doce, quando o município completa 64 anos. Sim, é uma alegria muito grande estar na administração, no momento em que o município completa 64 anos de emancipação político-administrativa. A cultura italiana é uma cultura que se mantém muito forte no município de Água Doce e nós temos a associação Venantala Montanara, que ela está completando 32 anos de existência. E o município completando 64 anos. Então isso é muito importante, a prefeitura é muito parceira e através da dança, do trabalho, da culinária, eles levam o nome de Água Doce aos mais diversos cantos do Brasil. Então estar aqui com toda a população, Água Doce em festa, a comunidade ganha com isso, as instituições culturais também se fazem presente para manter viva na cultura de Água Doce a cultura italiana. A Associação Italiana de Água Doce completa 32 anos de cultura e história do município. É isso aí. Então há 32 anos nós estamos com atividade da associação aí e tem uma coincidência, quando a Água Doce fez os 32 anos nós fundamos a associação. Hoje o município completa esse mês 64 anos e nós com 32 anos de atividade. Hoje nós estamos com três grupos de dança, o infantil, o juvenil e o adulto. E a gente está mantendo aqui na nossa comunidade, que foi aqui que foi fundada. Deixa então um agradecimento para todos que vieram aqui hoje nesta noite em italiano. Ah, um saludo e ingracio a todos que vêm aqui pela Serrata com a nossa. Que torne sempre. Vice-prefeito, um jantar típico italiano com apresentações artísticas. O que representa, na tua visão, essa cultura aqui em Água Doce? Representa que essas crianças, elas fazem a parte da cultura italiana, elas têm um professor que está orientando elas e elas estão sempre no bom caminho. Isso que nós queremos. E a cultura italiana para nós é muito importante na nossa região. Tem bastante agricultor, colonos, italianos, imigrantes que vieram para esse local aqui. E a cultura italiana para nós é muito importante na nossa região. A Josiele é a diretora de programas culturais. Água Doce, uma cultura italiana muito forte, diretora. Sim, Água Doce, ela é muito rica, é muito forte na cultura italiana. Eu faço parte dessa trajetória italiana, faço parte do grupo italiano, onde temos os três grupos de dança, onde se apresentam em toda a nossa região. E faço parte da equipe, né? Então, e também sou diretora de programas culturais e trabalho na Casa da Cultura. Evandro Novo, aqui nos 64 anos de Água Doce. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até a próxima oportunidade. Música 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 Música